Estamos na entrada da cidade, exatamente na avenida Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes, na zona noroeste, onde foi cravada a primeira estaca das 132 do viaduto, que mede 395 metros de comprimento, que está sendo construído nesse local. Essas estacas vão dar sustentação a tudo que vai ser construído em cima delas. Essa obra faz parte do programa Nova Entrada de Santos e vai remodelar o trânsito nessa região, dando mais fluidez e segurança. Um dos pontos de destaque para essa fluidez é a eliminação do semáforo que hoje existe nessa região. O viaduto deve ficar pronto em julho de 2020. A CET implantou vários desvios nessa região para que a obra aconteça em segurança.